Oi, estou aqui no Band Mulher e a gente tem novidades na programação da Band, então eu já quero ir direto para Alagoas, conversar com os meus amigos Rafaela e Henrique Pereira. A gente vai estrear na próxima segunda-feira, o Nordeste Acontece, direto de Alagoas, para toda Alagoas e Rio Grande do Norte também. E depois a gente vem aqui com o Band Mulher fazendo aí essa passagem, digamos assim, da informação, da notícia para o entretenimento, para a culinária. Tudo bem com vocês, Rafa e Henrique? Olá, Juliana, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando o Band Mulher. É, pois é. Estamos ouvindo? Tudo certo? Agora sim, estou ouvindo você, Henrique. Ah! Um abraço para você, Ju, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Band Mulher, com muita satisfação, com muita alegria, que a gente está aqui pela primeira vez, convidando a todos para que a partir da próxima segunda-feira, eu e Rafaela vamos estar à frente do Nordeste Acontece, trazendo notícias ao vivo, aqui direto de Alagoas, com muita informação do Rio Grande do Norte e de todo o nosso Nordeste, com prestação de serviço, muita coisa boa que a gente está preparando. É um desafio enorme, mas que, com certeza, a gente está abraçando. Vamos dar o melhor de nós, não só por nós, mas principalmente por quem vai estar nos assistindo, hein, Rafa? Com certeza. Boa tarde, Ju, boa tarde a todos que estão nos assistindo, a gente espera vocês segunda-feira, a partir de segunda-feira, uma e meia da tarde aqui na Band, hein? É isso aí. E outra, interação com o nosso público o tempo todo, hein? Vamos passar o nosso número de WhatsApp, vamos estar conversando com a turma no Instagram, tendo demanda, manda para a gente que a gente vai estar lá com as equipes na rua, cobrando o serviço, com aquele padrão Band que vocês já conhecem, né, Ju? E que todo mundo que nos acompanha também já sabe como funciona. Gente, eu tenho um carinho enorme por Alagoas. Amo o Maceió, acho uma das capitais mais lindas, talvez, do mundo. Amo esse lugar. E depois que eu comecei, né, que a Band abriu para Alagoas, eu recebo muita mensagem das pessoas de Alagoas, de Maceió, de outros municípios também. Então, vai ser muito legal juntar Alagoas e o Rio Grande do Norte com a informação. A gente vai estar sempre se encontrando aqui também com a Rafaela, com o Henrique, trazendo informação, trazendo interação, como o Henrique falou mesmo, que eu acho que é o mais importante, né? As pessoas querem se ver na tela da Band, querem conversar com a gente, querem dar voz aos seus problemas, né, aos seus anseios. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, convida aí, gente. Convida aí, Rafaela. Gente, Rafaela é linda, né? Além de tudo, é gata pra caramba. Ai, obrigada. Eu vou deixar esse convite com você, Rafa. Convida todo mundo aí pra próxima segunda-feira. Rafaela, eu vou ficar quietinho aqui. Muito obrigada. A gente convida eu e o Henrique Pereira, estamos aqui. Convidamos a todos pra nos assistir a partir de segunda-feira, uma e meia da tarde, da uma e meia às duas e meia. Nordeste acontece aqui na tela da Band. Obrigada, Henrique. Obrigada. Vou dizer mais o quê, né, Ju? Obrigada, um beijo no coração. Valeu, um abraço pra você e pra toda a nossa programação. Já vou seguir vocês no Instagram pra gente ser amigos, tá? Quero uma amizade sincera com vocês. Beijo, tchau, tchau. Ai, que legal, gente. Estou muito feliz com isso, sabia? Cada vez mais perto, a Lagoas do Rio Grande do Norte. A gente vai trazer informação de Alagoas, vai trazer informação do Rio Grande do Norte também. Vai fazer esse bate-bola aqui todos os dias com o Henrique e a Rafa, passando lá do Nordeste Acontece até aqui o Band Mulher. E assim, Band Nordeste, né? É essa cara que a gente tá dando aqui pra Band. Ah, é verdade, Pedro. Esqueci de falar. O Band Mulher agora, né, já que os meninos entram aí com o Nordeste Acontece, a uma e meia. Então, a gente vai entrar agora, um e quarenta, né? Ele falou um e meia, mas acho que é um e quarenta. E aí, a gente entra aqui no Band Mulher agora às duas e meia. Só que às duas e quinze, a gente já começa essa interação com os meninos lá do Nordeste Acontece, tá? Com a Rafaela, com o Henrique, com toda a equipe, os repórteres. Então, a gente já começa esse bate-bola aí, mas de fato, o Band Mulher começa a partir das duas e meia da tarde, nesta segunda-feira em diante, viu? Tem muita novidade da Band Nordeste pra você e eu tô muito, muito feliz. Ó, deixa eu chamar a Gabi pra cá. Chega, Gabi. Falando em mulher linda, né? Porque a gente viu aí... Ai, boa tarde a todos. Boa tarde, Ju. Boa tarde. Você viu como a Rafa é linda, menina? Maravilhosa, linda demais. Linda. E você também, né, amiga? Obrigada. Você é sempre linda, mas fica mais linda ainda quando veste a R19. Com certeza. Já te disseram isso? Já, com certeza. Dá aquele up, né? A R19 me transforma. E eu amei esse shortinho, menina, porque tem uma pegada alfaiataria, né? Super confortável, adorei. Muito, muito, muito. E a t-shirt da R também, né? Ai, que linda. Linda, né? Veste super bem confortável. Gente, ó, R19 DR com vocês, viu? Cadê minhas t-shirts? Tô louca pra eu vestir essa t-shirt linda aí. Pois é. Super temporal, né? Super atemporal. É muito legal. E esse up que dá aí no bumbum, minha filha... Pois é, uns charmos. A Gabi não precisa, né? Mas a gente que precisa não faz mal a ninguém. E eu amei também esse dobradinho, assim, do short. Pois é, esse detalhe, né? Fica bem bacana. Deixa a peça bem mais elegante, né? Uma proposta bem diferente do short. Isso. Eu gostei hoje que você viu de shortinho, porque... E ainda mais, assim, de alfaiataria. Porque muita gente acha que a R19 só tem jeans, né? E, na verdade, tem branco, por exemplo. Preto, né? Tem muita peça legal, tanto pra homens como pra mulheres. Exatamente. Para as baixinhas, para as altinhas, para as gordinhas, para as magrinhas, né? Todos os públicos. Respeita o corpo de todas as mulheres. E é um excelente investimento. Pois é. Para você que é sacoleira, para você que é revendedora de roupas. Porque tem um preço maravilhoso e, com certeza, o cliente vai voltar para comprar. Vai lá na Jocs, Jocs Fashion. Segue a Jocs Fashion nas redes sociais. Arroba Jocs Fashion. E arrasa, né? Arrasa. Beijo, viu, Gabi? Beijo. Até a próxima sexta. Tá linda, Gabi, viu? Não, Gabi não. Erro, não. Rita! Eu tenho que começar assim. Cozinha pra gente, Rita! Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tô muito feliz de te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço. A Rita Micaela é do projeto Jantares. Deixa eu tirar meu celular daqui para os meninos mostrarem melhor o que a gente vai preparar aqui hoje. Mas você tem um Instagram chamado Jantares Underline. Exatamente, Jantares Underline. Que você faz jantares para quem te pedir 24 horas antes. Isso. Eu trabalho com encomendas, então você tem que pedir um dia antes, porque eu também só trabalho com produtos frescos, então eu compro os insumos e preparo as delícias aí. O que que tem no seu cardápio? Muita coisa. Tem pratos de tamanho família, tem pratos para dois ou até três pessoas, camarão internacional, fricassê, são pratos mais elaborados. Entendi. O que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma terrine. Uma o que? Terrine. Terrine? Terrine. Terrine. Isso, que é uma base de... Já posso começar a fazer? Pode. O que que a gente vai precisar? Para fazer a terrine, a gente precisa de uma base única. Certo. Que é, aqui eu tenho uma caixinha de creme de ricota. Tá, creme de ricota. Isso. Duas caixinhas de creme de leite. Creme de leite, duas caixinhas. Isso. Tá. Aqui eu tenho um requeijão. Um potinho de requeijão. Ele é mais firme. Não tem como dar errado, não. Não tem. Não tem como dar errado. Requeijão não pode dar errado, negócio desse, não. Essa daqui é a base de qualquer terrine. Certo. Misturou essa base, a gente coloca um sachezinho de... Deixa eu ver se tá pegando aqui. De gelatina em pó. Sim. Aquela gelatina. Mas não pode colocar direto aqui. Tem que esquentar. Seguir as instruções do... Entendi. Agora, tem sabor? Não, é sem sabor. Gelatina sem sabor. Ah, tá. Gelatina sem sabor. Importante, amiga. Porque eu, por exemplo, já ia botar onde morando. E não botem o saquinho direto aqui. Tem que esquentar, dissolver. Tem que esquentar, dissolver pra poder... Pra ficar... O que ponto? Molinho? Isso. Aqui tem as instruções. Todo saquinho tem as instruções, né? Cada um particular. Mas aqui você bota cinco colheres de água quente, dissolve e joga aqui. Certo? Certo. Essa é a base pra qualquer sabor de terrine. Eu trouxe aqui salame. Sim. Terrine de gorgonzola e de tomate seco. O que é que a gente faz? Terminou aqui de fazer a base, você coloca o sabor que você quiser. Certo. Por exemplo, você pode fazer de atum, de frutas secas, do que você quiser. Você coloca e bota na geladeira. Quando você colocar na geladeira, em uma forma untada com azeite, certo? Certo. Você coloca. Umas quatro horas na geladeira já dá certo. Mas se você for fazer, sei lá, amanhã, domingo eu quero fazer um almoço em família, quero chamar as pessoas, faz um dia antes pra ter certeza que vai... O terrine é uma entrada? É uma entrada. Certo. Qualquer forminha. É tanto que eu trouxe de vários formatos pra vocês verem que vocês podem colocar em qualquer canto que vocês desejarem. Tá. Aqui eu coloquei nessa forminha de pudim. Tá. Né? Perfeito. Aí, ó. É só dar uma rezada. Que desgruda. E aí você coloca no... Num pratinho, no... No coisa que você quiser. Certo. Esse aí você colocou com o quê? Esse daqui eu fiz de tomate seco. De tomate... Ó, deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Deu certo. E aí você coloca também em cima aquilo que você desejar. Eu amo doce com salgado. Amo. Amo também. Vamos nessa pegada. E aqui, por exemplo, aqui é a de gorgonzola. Tá. Eu preparei uns figos. Hum. Que já é... A gente dá uma chacoalhadinha assim pra ficar bem. Certo. Bem bonito. Gente, é muito chique, viu? Isso você servir um terrine em casa. É muito. E é fácil. E super fácil. Olha aí, vamos lá de novo. Duas caixas de creme de leite. Duas caixinhas de creme de leite. Uma de requeijão. Uma de requeijão. E uma de creme de ricota. Creme de ricota. E bota... E depois coloca lá o... O sachezinho do... Da gelatina. Da gelatina. E depois dá pra geladeira. Geladeira. E coloca, lógico, o recheio que você quiser. Né? A base que você... Essa é a base. Certo. Se você quiser colocar umas frutas secas, fica uma delícia. Dentro. Castanhas, nozes, fica maravilhoso. O presuntinho. O presunto, qualquer coisa, né? Tem salame ali. Aí aqui eu já jogo um melaçozinho, né? Pra dar aquela... Melaço? Isso. Melaço de cana. Fica uma delícia. Não pode dar ruim isso. Olha como é lindo. Fica lindo. Imagina, gente. Imagina, gente. Gostoso, né? Você chegar na casa de alguém pra receber. Exato. Essa daqui de tomate seco. Colocar um pestozinho que a gente preparou. Pesto. Menina, uma vez eu fui inventar de fazer um... Eu tô cada história na cozinha porque eu sou um desastre. Ih, é. Mas esse daqui não tem como errar, não. O pesto? Não. Não, esse aí não tem como. Não, tem não. Mas o pesto, por exemplo... Vou colocar um tomate seco. Você não sabe o que eu fiz, não. O quê? Porque eu fiz toda aquela preparação, que tem castanha, tem um monte de coisa legal, né? Sim. E aí, eu deixei o liquidificador aberto. Ai. Minha filha... Deu espirradinha. No teto, em todo canto. Fiquei meio traumatizada. Olha como fica apresentável, né? Lindo. Esse aqui também tá lindo. Esse aqui você colocou, qual foi? Então, aqui foi o que que eu fiz? De salame. Peguei essa base, coloquei no liquidificador, coloquei 100 gramas de salame. Picadinho. Exato. Dá uma ajudada no liquidificador, porque o salame é bem durinho, né? Piquei, passei para o refratário com azeite e geladeira. Não é muito fácil. Muito prático. E fica delicioso. Aí você vai botar com o quê? Aí eu coloquei aqui um charmezinho pra, né? A senhora arrasa, porque a apresentação é tudo, né? É tudo. Eu, como eu disse, gosto de doce com salgado. Então, bota um melaçozinho aqui, ó. Lindo pra apresentar pra qualquer pessoa. Ó, gente, só aqui repetindo pra vocês, a Rita, que não deu facada em ninguém, só nas comidas. Só uso faca na cozinha. Não é? Ela tem um Instagram, jantares underline. Então, vamos lá. Se você quiser aí um jantar bem legal, bem sofisticado. Você cuida de tudo até da feira? Minha filha, eu sou toda a minha equipe. Lá no meu Instagram tem até vídeo da minha equipe. Cuido de tudo, desde eu atendo cliente. A sua equipe, a sua equipe que é você mesmo. Eu mesmo. Adorei. E aí eu vou, compro os insumos, faço tudo, eu atendo cliente. E eu até entrego quando não tem como ir. Vai falando aí da sua vida pra eu experimentar aqui. E é isso, eu trabalho com comidas por encomenda, né? Deixa eu ver se... Acho que dá pra pegar com isso. Eu trabalho com comidas por encomenda, então se você tiver o desejo de fazer aquele jantar romântico também, eu também preparo umas coisas especiais. Boa. Com entrada, prato principal e sobremesa. Então é isso, sigam lá os jantares e vocês não vão se arrepender, porque eu cozinho por amor mesmo, eu amo. E super leve. Super leve. Não é? Super leve, é uma entradinha que combina com tudo, toda ocasião combina com essa entradinha. E você pode fazer no sabor que desejar, né? Vou colocar pra outro. E é isso, vocês... Vou deixar aqui. Aqui a gente pode colocar umas castanhas, ó, pra dar uma arrumada, né? Quem quer arrumar a mesa. Coloca esse aqui pra mim, Rita, por favor. De qual? Desse daqui? Desse aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá bonito, né, esse? Sim, esse é o de salão. Ó, então... Vixe, ela não tem pena não, viu? Não, não tem pena. Olha, nos meus... Os meus pratos são todos bem servidos, os clientes sabem disso. Tem pena não, a Rita. Sim, Rita. E você começou isso quando? Você fazia o que antes? Então, eu sou formada em história na área da educação, com especialização em libras, mas eu não segui essa área, mas amo também, gosto de muitas coisas. Eu trabalhei no IBGE por três anos e quando eu saí do IBGE, eu já saí com essa ideia na cabeça. Gosto de cozinhar e não quero trabalhar pra ninguém, eu quero trabalhar pra mim por enquanto. E aí comecei o projeto. Quanto tempo você começou? Um ano. Tem um ano. Ou seja, na pandemia. Na pandemia. E foi uma ocasião que exatamente não tinha como fazer tantas coisas, né? Então, eu disse, não, eu vou aliar o que eu gosto de fazer, amo cozinhar. Gostei mais desse. E quero trabalhar com isso. Foi? Você vai provar o de gorgonzola, que também é tudo. Botei pra mim? Vou botar. Eu brinco aqui que eu queria ser igual a Ana Maria Braga, Kátia Fonseca, sabe? Só como um pedacinho assim, menina, mas eu como é tudo. Vou botar um figozinho pra você ver a diferença que dá esse doce. Delícia. Ah, eu vou dar um recado aqui. Prepara aí que eu vou dar um recado, tá? Tá certo. Ele deixa nem eu comer. No melhor do negócio, ele fala, vai lá dar um recado, meu Deus. Mas eu amo dar esse recado, porque eu entendo, né, gente? Tem o Marina, tem o Davi. Marina vai fazer quatro anos, Davi vai fazer dois. E eu vivo em festa de aniversário. Vocês não têm noção de como eu sou convidada. Graças a Deus, adoro. Pra festa de aniversário. Imagina se eu fosse gastar meus presentes aí, se eu fosse dar presentes caríssimos, caríssimos todas as vezes que eu vou pra aniversário. Não tem como, né? Então, tanto pra vestí-los, como pra dar de presente, eu descobri a Ascona Kids. Ascona Kids é uma franquia nacional que chegou em Parnamirim, no centro. Chegou também em Natal, em Capimacil. E também no Nordestão da Salgado Filho, que tem preços maravilhosos. E a qualidade da Malve, da Kili, da Milon e outra, viu? Se você não quer ir presencialmente até Ascona, você pode mandar um WhatsApp e pedir em casa. Seja pra presente ou seja pra vestir também em casa, no conforto do seu lar, sem aquela bagunça dos meninos na loja, né? Então, Ascona Kids é a dica de ouro que eu dou pra qualquer mãe que quer vestir seus filhos muito bem, quer dar presentes arrasadores, com preços incríveis. R$ 25,00 você compra uma coisinha bacana lá, viu? AsconaKids.natal. Segue lá no Instagram, que é sucesso total. Cadê meu negócio? Ai, adorei receber a Rita. Ah, obrigada. Ó, eu vou ficando por aqui, a Rita também, mas segunda-feira a gente tá de volta com novo horário. Duas e meia da tarde, né? 1h40 começa o Nordeste. Acontece, depois a gente chega com o Bande Mulher. E aí tá o telefone da Rita também, o Instagram dela pra você que quer pedir. Obrigada, viu, Rita? Obrigada a você. Você arrasa, viu? Obrigada. Venha mais vezes. Vamos lá conferir meu cardápio. Arrasou. Um beijo, vou ficar por aqui, ó. Bem ruim. Fui, tô, tô, tô. Fui. Fui.